Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta, de 29 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Luciana diz a Patrício, que vai embora por Rodrigo, e por ela mesma. Patrício pergunta como ficam eles. Luciana se surpreende. Rodrigo diz a Clara, que Alexia não se sentiu bem na escola, e que ligaram para ele para buscá-la, porque ela não queria ser incomodada. Hipócrita, Clara diz que Alexia é importante para ela, porque é o que os mantém unidos. Patrício diz a Luciana, que eles haviam chegado a um acordo, que trabalhariam juntos pela fundação, e que ela não pode deixar tudo para trás. Luciana diz que também dói ir da empresa, está deixando seu pai, deixando ele, Lorenzo e seus amigos, mas que se sente perdida. Patrício confronta Luciana, questionando se ela vai deixar de procurar seu filho simplesmente por amar Rodrigo. Depois, ele se desculpa com Luciana pela maneira que se expressou. Luciana diz que Patrício não precisa se desculpar, porque realmente está abandonando tudo, mas a seu filho não. Ela garante que, independente de onde esteja, vai seguir procurando seu filho até localizá-lo. Patrício pega nas mãos da amada, e diz que se desespera ao saber, que ela quer deixar tudo. Luciana diz a Patrício, que seu carinho é especial e ressalta que o ama. Patrício diz que também a ama, a ama muito. Prígida escondeu durante todos esses anos, a pulseira de identificação do filho de Luciana. Patrício diz a Luciana, que vai com ela para o povoado. Anoitece. Roselena diz a Jana, que no dia seguinte será o jantar onde os pais de Boris, vai pedir a mão dela em casamento. Ela ordena que a filha sempre use o anel de compromisso, porque quer que qualquer homem, que veja ela na rua saiba, que ela é uma mulher comprometida. Patrício chega em casa e anuncia para Roselena e Constanza, que vai viajar para São Francisco do Alto com Luciana. Roselena fica indignada e faz vários questionamentos. Patrício diz que vai com Luciana, e que não sabe quando vai voltar. Cláudio diz a Luciana, que se ela não tirar Rodrigo de seu interior, mesmo que esteja em outro lugar, não poderá esquecer dele. Luciana concorda com o pai, mas diz que está com saudade do povoado. Ela pergunta a Cláudio, se ele nunca pensou em refazer sua vida, porque é um homem inteligente e bonito. Cláudio diz que já pensou, mas que sua mente, e seu coração só há espaço para lembrança de Aurora, para Luciana e seu neto. Rodrigo se revolta ao ver, que Clara está saindo de casa para festejar. Claro, diz a Rodrigo, que faz tempo que ele não a toca, e que vai refazer sua vida com o primeiro homem que a valorizar, e a fazer sentir mulher. Maximino está furioso, pois Vicky não aceita voltar a ser sua amante. Oscar diz a Aldo e Melissa, que ama a mãe deles, e que por isso, quer a proteger diante da lei. Melissa e Aldo apoiam o casamento entre a mãe, e o advogado. Rosalena e Maximino discutem, já que ele chegou tarde em casa. Terá o jantar em sua casa e Maximino se irrita pela pressa da maluca para querer Jana casada. Roselena revela a Maximino, que se obrigou Jana a ir para a Itália, foi porque na noite anterior, escutou uma conversa da filha com Lorenzo Jacinto, onde ambos confessavam seu amor, e que sentiam saudades. Max. Maximino diz a Roselena, que ela já errou com o Rodrigo e espera, que não cometa o mesmo erro com Jana, obrigando ela a se casar com um garoto que não ama. Rosalena diz que ela vai aprender a amar Boris e Maximino, pede que a esposa não condene a filha deles a ter uma vida infeliz igual a deles. Clara vai para o bar com Fernanda, Julieta e Carola. Clara vê um homem no bar, e se sente atraída por ele. Ela retorna para casa depois das quatro da madrugada e Rodrigo a recrime. Rodrigo diz a Clara, que deseja que ela arranje outro homem, e que se fizer isso pode, o deixar como padrinho de casamento. Clara, irônica, diz que vai pensar nisso. No dia seguinte, Rodrigo se surpreende quando Celina, o avisa que Luciana voltou para o povoado, e que Patrício foi com ela. Patrício toca nas mãos de Luciana, enquanto esperam o voo para São Francisco do Alto. Luciana se sente desconfortável, enquanto Patrício já não consegue esconder seu amor. Rodrigo pensa na possibilidade de Patrícia e Luciana ficarem juntos, mas logo diz que isso seria horrível. E que o filho dele une com Luciana para sempre. Paz comenta com Madalena, que não lhe agrada, que Patrício esteja tão perto de sua Luciana, porque são cunhados. Ela diz que mesmo, que Luciana e Rodrigo estejam divorciados, não sabem quais são as intenções do jovem Patrício. Roselena diz a Maximino, que não gosta nada, que Patrício esteja sendo a sombra de Luciana. Ela diz que Patrício não cometeria a estupidez de ficar com Luciana. Mas que dela não duvida nada. Maximino diz à esposa, que a cada dia que passa, só comprova que ela se aproximou de Luciana para manipular os filhos. Ele diz que mesmo depois de cinco anos indo à psiquiatra, Rosalena segue tendo a cabeça cheia de fantasmas, medo e insegurança. Fernanda se separou de Marcos, e por isso está indo nas noitadas com Clara. Valentina diz às amigas, que parecem que elas estão necessitadas, para estarem atrás de homens. Está disposta a ter um amante, e gastar com ele o dinheiro de Rodrigo. Brígida ouve tudo atrás da porta. Patrício e Luciana chegam na casa de paz e são bem recebidos. Rodrigo liga para paz, e ela passa o telefone para Luciana. Luciana inventa uma desculpa para não falar com ele, e Rodrigo ouve decepcionado. Depois, Maximino comenta com Rodrigo sobre o jantar que Rosalena está organizando. Rodrigo fica nervoso e diz ao pai, que já destroçaram sua vida com Luciana, e agora querem fazer o mesmo com Jana. Rosalena diz a Boris, que já está tudo pronto, para que naquela noite, os pais dele peçam a mão de Jana. Boris agradece o apoio de Rosalena, e ela diz que mesmo assim ele deve estar atento, porque o diabo está solto, e a Lorenzo já sentou. Rosalena dá a carta branca, para que Boris faça, o que quiser com Lorenzo. Maximino diz a Rodrigo que Rosalena está doente. Rodrigo diz que doente, ou não, a mãe sempre impôs sua vontade, e que se o pai, não vai defender sua irmã, ele vai fazer isso. Vicky se surpreende ao saber, que Maximino comprou uma caminhonete para ela, e fica muito feliz. Aldo avisa o tio que Vicky é outra vez dele, porque está muito emocionada com o presente que lhe mandou. Vicky diz a Nicole, que aquilo é só o começo do pagamento da dívida, que Maximino tem com ela por tantos anos de humilhação. Rodrigo conversa com Jana e pede, que ela não se case com Boris. Jana diz que a mãe deles está pressionando. Boris não a deixa em paz, e que está muito confundida. Boris procura Lorenzo para esfregar na cara, dele que naquela noite vai pedir a mão de Jana, e que vão se casar, pois estão muito apaixonados. Ele ordena que Lorenzo deixe sua namorada em paz, porque ele não passa de um salgadeiro miserável, que não poderá dar nada para Jana. Lorenzo acaba não se defendendo. E escuta as humilhações de Boris calado, já que pensa que são verdades, o que o nojentinho lhe disse. Rodrigo dá conselhos para a irmã, e a faz refletir. Luciana diz a Paz, que se foi para o povoado, é para não pensar em Rodrigo. Paz diz que isso será impossível, e dá o telefone, para que a filha ligue para ele. Rodrigo leva a Lechia para comprar um doce em uma cafeteria. Schelo e Mateu chegam ali. Rodrigo reconhece Mateu e diz que lhe dá prazer de o ver novamente. Rodrigo apresenta Lechia e Mateu. E os dois se cumprimentam. Mateu diz a Schelo, que a filha de Rodrigo vai à escola. A Lechia pergunta se ele não vai, e Schelo inventa desculpas. Mateu diz que já é grande e acaba de fazer cinco anos. Rodrigo oferece para Schelo, ajuda para ingressar Mateu na escola, mas ele recusa. Paz diz a Luciana, que mesmo que ela recuse em Rodrigo, o coração dela sempre vai o chamar. E. Tchau. E. A CIDADE NO CLOCH